Eu não sou água Que entre nós tudo acabou Eu não sou água Pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte se for Quero dizer Que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou Mas nos teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água Pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou Quero dizer Que entre nós Tudo acabou Que entre nós 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 E aí